Fala galerinha da TV aqui, é o Junior aqui, eu estou com mais um vídeo do meu canal, hoje eu estou com um vídeo de skate, esse jogo aqui tem para celular também, mas eu estou jogando no computador né, como eu disse, vamos lá, eu já andei jogando para ver como é que era né, vou lá, ai, 700 e poucos, ai eu estou jogando modo carreira, aqui, 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 Ah, cair. Calma aí galera, eu tô vendo o negócio aqui. Aí, agora vai. Olha, uma pistinha ao meio de encontrado. Não tem como você mudar esse carinha, tem como mudar todas as coisas. Eu vou difícil de fazer equilíbrio. Esse tempo eu mexo no negócio preferido pra ir atrás. Vai. Nossa, o sol tá bocado. Eu quero chegar lá em cima pra pegar o skate. Aquele negócio hoje galera, é de óleo, essas coisas, pra você comprar a roda do skate, a partir de baixo tem um skate em si. Eu tenho que voar. Vicente... e aí o o o o o o o Tem um estacionamento aqui ó, esse daqui é tipo um lugar de casa de sabedoria, tipo um nichão, aqui, eu tenho 7 segundos, 7, 4, 3, 2, 1 como eu falei é modo carreira né, aí com esses pontos que eu faço, eu ganho dinheiro, com esse dinheiro eu ganho 6 mil e pouco, aí com esse dinheiro eu ganho, eu põe aqui e dá pra eu comprar coisas novas, eu acho que agora não dá pra eu comprar nada, vamos ver aqui se dá pra eu comprar alguma coisa, eu já mudei o flip tudo, aqui eu já mudei ó, que era vim com esse, eu fiz esse daqui, aí que eu consegui né, daquela sombra que eu falei, eu vim com esse, e fiz esse daqui, só isso, aí agora, já se acha que eu vou comprar, assim, aí, já tô meio bom, vou usar esse laranja, gente, por favor, gente, vou mais um manhaca aqui, gente, vai ser bem rápido esse vídeo, viu, e esse daqui não é bugado ou outro, que demora no carregamento, galera, não é bugado esse barulho desse laranja que eu tô com o celular aqui ó, que eu tô usando, é, pra ver quantos minutos tá saindo o vídeo, porque esses últimos dias, ele tava saindo muito, é, você, você pode, olha, ó, ou esse, eu sei dizer, e esse sai é grande, ou do ser percebido, tudo sai de verdade, tá nó áooko, tá nó, então, ... ... ... ... Viu, o temporizador, mas eu vou terminar esse negócio, aí acaba o vídeo, porque eu pus o vídeo em 5 minutos, é muito pouco tempo, ah não, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de skate continuando minha carreira, comprando vários novos carrinhos, só vocês divulgarem esse vídeo e darem like que eu continuo fazendo, eu acho que tem uma certa vida ali, eu morreu para o assunto de novo. Ah não, que é o final, eu vou... Ah que bom! Vou tentar habitar. Nossa! Dá pra gente subir naquele fio. Interessante. A busca tá bugada desse jogo. Mas primeiro eu vou ter que subir ali, né? Se eu não mudar, né? A condução. Caramba! Que arra! A condução é se mudar. A função foi destruída. No final eu vou avisar o vídeo. O que é isso? O tempo acabou. Vamos ver se dá para comprar. Aí eu já finalizo o vídeo. E quanto para o parça? Parça. Tem uma nova. Minha montação máxima. Minha montação máxima. Acho que não dá para comprar nada. Mais de 300. Galera o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de dar like. Até a próxima. Falou.